Foi a primeira vez que a idosa saiu de casa em 10 meses. Estava esperando muito esse momento. Finalmente, a dona Olga, de 90 anos, recebeu a primeira dose da vacina. O neto fez questão de filmar tudo. Eles pediu para que eu acompanhasse a vacinação, a aplicação e a preparação da dosagem. E eu decidi filmar pelo fato ocorrido aqui no estado de Goiás. Ele se refere ao episódio que aconteceu logo no primeiro dia da vacinação de idosos em Goiânia. A filha da dona Florami Jordão, de 88 anos, notou que o líquido não saiu da seringa. O que foi comprovado depois de rever a filmagem feita com o celular. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público e a técnica em enfermagem foi afastada. Além disso, a Secretaria de Saúde decidiu mudar o protocolo de vacinação. Depois do episódio, o que nós alteramos foi que o funcionário deve mostrar antes e depois a seringa para o paciente. Ocorre que no drive, às vezes, é um pouco mais complicado estar aspirando na frente, pela distância do carro e da mesa. Mas a gente orientou a não aspirar antes do tempo da aplicação e mostrar a seringa antes e depois da aplicação. Se aconteceu um erro da profissional ou se ela agiu de má fé, só a investigação vai poder dizer. De qualquer forma, é uma falha que não pode acontecer. Se a filha da idosa não tivesse notado que a mãe não tinha recebido o imunizante, ela seria considerada vacinada, mas estaria desprotegida. E se eventualmente pegasse Covid-19 no futuro, o caso poderia ser considerado um exemplo de ineficácia da vacina. Isso pode interferir realmente até no impacto da avaliação da vacina e, às vezes, trazer outras consequências ainda maiores. Se isso traz que a vacina não é efetiva por um viés como esse, algumas pessoas podem deixar de tomá-la e a consequência ser pior ainda. A própria Secretaria de Saúde diz que, por via das dúvidas, é melhor registrar tudo. Foi o que fez o neto da dona Olga e deu tudo certo. Né, Val? Agora está imune. Tá, está imune.